Ok, nós estamos nesse momento aqui na rua Maranhão, aqui no bairro do Tezuduro, é uma rua muito humilde, como você vê aí, olha só, porque não tem infraestrutura e tal, uma rua muito humilde, dá com lama pela rua, enfim, e aqui aconteceu uma tragédia, olha só, uma menina que morava nessa casa aqui, que estava grávida, infelizmente morreu, eu quero que o Cleide me acompanhe aqui, a gente com autorização da família, a gente fez o acompanhamento aqui, é claro que essa imagem a gente não vai colocar para você ver, é só uma imagem que eu estou vendo, uma imagem triste, são dois caixões aqui na sala, uma jovem senhora, uma menina de 14 anos e uma criança, agora o interessante é que, segundo informações lá do hospital da maternidade Carmo Zona Cotinha, essa criança estava morta desde domingo, só que é visto assim, a criança está perfeita e a família está revoltada, a família diz que afirma que a menina realmente morreu e a criança teria morrido por uma questão aí de negligência e que, na verdade, a criança teria chegado na viva. Eu vou conversar com o pessoal aqui da família, cadê aquela outra senhora lá, aquela senhora que veio conversar comigo, hein? Aquela senhora, aquela jovem, a senhora é a mãe da menina? A senhora é a mãe da menina, da garotinha? Como é seu nome, por favor? Laurina. Dona Laurina. A senhora acompanhou sua filha lá? Eu acompanhei. Chegou lá, a criança, a senhora acredita que a criança estava viva quando chegou lá? Eu acompanhei ela lá, eles me deixaram sentar na cadeira lá, aí eu disse assim, eu posso entrar e ele disse, não, não pode entrar não, lá da sala de cirurgia. Eu disse assim, porque ele disse, não, destaque só nós, destaque no Arrazé resolve as coisas com ela lá dentro. Aí quando eles passaram, eu fiquei sentado, eu estava sentada assim, aí eu vi quando a enfermeira passou, eu disse assim, como é que está lá? Ela disse assim, ela já está desse jeito, assim, estava com a mão aí cruzada. Aí eu maldei isso, assim, foi bem minha menina que morreu. Aí ele, o homem veio, chegou e disse assim, eu vou dizer para você que sua filha morreu agora, a grande. Aí foi só o que eles me disseram. Mas assim, assim, quando a senhora chegou lá, a senhora acredita que a criança estava viva ainda? Para mim estava, porque eles bateram o negócio no coiso dela e coisou a maquinha. Mas o que que eles disseram oficialmente? O que que aconteceu? O que que os médicos disseram lá? O que que aconteceu? Não disseram para mim nada não, não disseram que ela estava morta não. O corpo, ela morreu às 10 horas da manhã? De 10 a 11 horas. E o corpo só foi liberado de que horas? 7 horas da noite. Por que que só 7 horas da noite? Não sei. Clima de revolta, como você vê, a gente acompanhou a mãe, A mãe afirma que a filha teria chegado viva lá na maternidade com feto também E que houve uma situação muito complicada, em que a criança morreu e que agora as informações revoltam a família Porque eles dizem que a criança só morreu no domingo, já tinha morrido no domingo Mas é o que aparenta, o corpo da criança está normalzinho e realmente vocês acreditam que a criança estava viva ainda? Eu acredito que estava viva porque a enfermeira fez uma outra ação e ela disse que a criança estava viva Por que que eles falaram que foi no domingo? E a criança também está em perfeito estado, eles estavam alegando que a criança estava podre Até agora a criança não está podre O que é o seu nome, por favor? Laura Laura de quem? Laura de Jesus Sena Você é o que da família? Sou irmã do padrasto dela E como foi a situação lá, depois que ela morreu? Ficaram segurando o corpo? Houve uma situação lá que vocês ficaram revoltados também? Conta para a gente aí Seguraram o corpo, dizendo que ia dar o caixão da criança O caixão não apareceu A gente ajeitou o caixão da mãe Quando a gente chegou lá, a gente disseram que não ia liberar o corpo da criança Enquanto não armasse o caixão Que ia mandar a mãe, depois eu mandava a criança Eu peguei e falei que não existia isso Tinha que mandar liberar os dois juntos E por que que eles ficaram segurando até a noite? Não sei, porque não apareceu médico, não apareceu enfermeira, não apareceu ninguém para dar assistência para a família Ninguém A família estava voltada? Com certeza A menina tinha apenas 14 anos Isso, 14 anos Como foi que tudo começou assim? Ela procurou o serviço médico desde que dia foi? Na segunda Ela procurou o que? O posto médico aqui? O posto médico, no posto médico ela estava passando mal Ligaram para o SAMU, eu estava trabalhando, não sei essa parte, também não perguntei Estava trabalhando E levaram para lá e disse que ela começou a passar mal Quando ela chegou lá, a menina, tanto as duas, estavam boas E aí, 10 da manhã, já da terça-feira, ela veio a óbito? Isso mesmo A mãe dela também afirmou aí que houve uma aplicação de um medicamento lá pela vagina Como foi essa situação aí? Do remédio? Não sei qual foi o remédio A assistente social falou que era um remédio para dar força para ela matar o feto Entendeu? Para dar força Eu não sei qual era o remédio Sabe-se que se... Pois então, se estava se dizendo que era para dar força, então esperava-se que a criança estivesse viva ainda Com certeza Então a demora no parto é que vocês acreditam que possa ter levado aí ao óbito tanto a criança como a mãe? Com certeza Revoltada então? Muito revolto Aí, portanto, o depoimento da família que é revoltada com a morte dessa criança Na verdade, duas crianças A que, infelizmente, estava grávida e morreu e da própria criancinha É o sexo feminino, o bebezinho? É um sexo feminino, a menina e a mãe, portanto, que faleceu Um momento de tristeza aqui na rua Maranhão, aqui no bairro do Teso Duro Com apoio técnico do Cleiton Reis A gente retorna aí para o estúdio